Em uma reunião realizada no auditório do SESI, a Associação dos Clubes de Mães de Caxias do Sul colocou em dia diversos assuntos, mas principalmente foi debatida a programação intensa do mês de maio para a entidade. É que neste mês acontece o aniversário da associação, que é comemorado na próxima quinta-feira, dia 8. E desde o ano passado, o dia 8 de maio também é o dia municipal dos clubes de mães. Então será o primeiro dia oficial em que a data será comemorada. E Roseli, recentemente o reconhecimento aqui em Caxias do Sul em forma de lei, digamos assim, o dia municipal dos clubes de mães. O que significa isso? No ano passado, então, o vereador Jason, ele colocou em votação no legislativo e foi aprovado, então, e foi escolhido dia 8 de maio como dia municipal dos clubes de mães. Para nós foi uma honra, assim, muito grande, né? Ver um reconhecimento do poder público. Porque a gente trabalha, a gente gosta do que faz, mas ter o reconhecimento também é importante. A gente precisa de estímulo também, né? Então, para nós foi muito importante e agora, então, nós vamos ter o primeiro dia municipal dos clubes de mães. Que será dia 8 de maio. Que será dia 8 de maio, então, na Praça Dante Alighieri. É um evento em que os clubes de mães passarão das 9 da manhã às 16 horas. E elas terão oportunidade de mostrar o que é um clube de mães, mostrar os seus trabalhos, confeccionando, ou só mostrando o que se faz num clube de mães. Então, se você quiser conhecer melhor o trabalho dos clubes de mães, é só passar na Praça Dante, nesta quinta, das 9 da manhã até as 4 da tarde. E tem mais programação. No dia 15 de maio, acontece a entrega do prêmio Mãe Destaque. E cada clube de mães escolhe a sua representante para ser homenageada. Então, naquele dia, aquelas senhoras, assim, elas se arrumam muito bonitas e elas botam um sapato de salto. E a gente desfila com elas pelo salão e delas são chamadas, uma por uma, são chamadas, a gente entrega um mimo, elas recebem flores da presidente do clube delas. Então, é uma tarde, assim, muito linda de reconhecimento das associadas dos clubes de mães. Atualmente, são 88 clubes que fazem parte da Associação de Clubes de Mães de Caxias do Sul. E além de mães que têm no próximo domingo sua data especial, elas são voluntárias que ajudam a transformar vidas. Parabéns aos clubes de mães pelo seu dia.